Ei, cara! Ei, cara! Eu vou acabar com você, cara! Ai, pescocinho! Pescocinho! Demônia! Você mesma, demônia! Pare o instante de morder esse chão! Eu não aguento mais! Demônia! Ah, demônia! Oh, e às vezes as pessoas acabam não vendo os vídeos, né? Deixa pra ver depois, tal, tá fazendo alguma coisa. Tem vídeo semi-novo no canal dos Moleque Newton! Arrasta pra cima que você vai assistir direto, é nóis! Ô, na moral, eu fico emocionadão mesmo. Assiste a última postagem de mim aí, você é louco, mano! O tapete não! Não, o tapete não! Não! O tapete não! Não! O que você se enfiou? Satanás! Onde você tá? Onde você... Meu Deus, o que você tá fazendo aí? O que você tá latindo pra lá? O que é que foi? O que é que... O que é que você tá embaixo do sofá? Eu não consigo te entender o que foi! Ah, rapaz! Isso que é da hora! Para de latir! Isso que é da hora, cachorro! Você pode ter idade que fosse você ficar bobo com eles, ó! Você começa a falar com vozinha... Olha isso aqui, tá aqui na minha colo... Na minha colo... Ai, meu Deus! Ai, pessoalzinho! Ai, pessoal! É verdade que eu sou teu primeiro vídeo... Eu não aguento isso aqui... Minha mão... Ela afunda! Olha quem veio visitar a Lagosta! O tio, moleque! Vai ser leite! Matrou pro cachorro, dá certo! Ai!